Assim, porque o pessoal gosta de tomar as pardelas aqui que eu sei E essa música é pra vocês aí, vamos lá Eu tomo a minha aqui Som menor Hoje o esquema tá marcado com a pinga Ela é minha amiga, eu não posso colher Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois Você não sabe onde é, eu vou te mostrar E é no ar que eu vi em Barão Teve tão machucado, eu fiz a seleção braço Eu tava desarrisando, eu tinha Sendo com cachoeira, tomei meu dedo Toneirão das peste, se pudesse, tá soltando Teve tão machucado, eu fiz a seleção braço Eu tava desarrisando, eu tinha Sendo com cachoeira, tomei meu dedo Toneirão das peste, se pudesse, tá soltando Vai, eu vou te mostrar Yeah! O esquema tá marcado com a pinga Ela é minha amiga, eu não posso colher Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois Você não sabe onde é, eu vou te mostrar E é no ar que eu vi em Barão Eu tô desarrisando, eu tinha Sendo com cachoeira, tomei meu dedo Toneirão das peste, se pudesse, tá soltando 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 Então nós não que vamos Fiz a seleção da chora, já to bem frente a tonilão Certo com o cachorrinho, eu tô bem frente a tonilão De um pê-se no pé Fiz que chora, já to que vou Certo com o cachorrinho, eu tô bem frente a tonilão Certo com o cachorrinho, eu tô bem frente a tonilão De um pê-se no pé, que foi cinto a tonilão E aí E aí E aí E aí